E nesse vídeo eu vou estar dando pra você o feedback final do smartwatch L11 após alguns dias de uso Eu vou fazer esse vídeo, claro, dando o resultado pra você do que foi que eu achei desse smartwatch Lembrando que eu já tenho o vídeo de unboxing, a review, análise, enfim, várias opiniões desse smartwatch Vou deixar o card aí em cima pra você e eu vou te contar minha opinião final, é logo após a vinheta Olá, seja muito bem-vindo Olá tudo, você está no canal Fernando Tutorials Tech, seu canal de tecnologia, eu já quero te convidar Se você não está inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo Hoje eu estou aqui com o smartwatch L11, um smartwatch que tem uma performance muito legal Na minha opinião, eu acho como um dos mais bonitos smartwatches que os chineses criaram aí, enfim, inventaram nos últimos dias Esse smartwatch que ele tem o estilo padrão do Amazfit GTR da Xiaomi O tamanho dele é um tamanho aí talvez um pouquinho diferente pra algumas pessoas Mas é um smartwatch que fica muito bom no pulso, independente do seu estilo de pulso Ele é um smartwatch muito legal Olha só a construção, eu já falei sobre a construção do smartwatch L11 em algum outro vídeo aí Eu acredito que você já acompanhou Se não, vou deixar o card aí em cima pra você Ele está super aprovado na parte de resistência à água Nós fizemos um teste rápido aí quanto à resistência à água A fabricante disse que é IP68 e realmente ele é à prova d'água Porque ele não tem nenhuma entrada e nem saída de áudio aqui Sobre a parte de resistência à água Fizemos o teste e ele está aprovadíssimo A parte de bateria, ele entregou realmente 27 dias de bateria sem problema nenhum Continua carregado até agora E o smartwatch L11 sim, também tem um brilho de tela muito legal Isso é um destaque muito bom pra ele, viu? Uma sensibilidade aqui quando você vai usar o touch Eu achei isso muito legal e é mais um ponto positivo também pra esse smartwatch Isso aqui foi algo que não me incomodou aí durante o meu tempo de uso e teste com ele Sobre a parte de watchfaces Ele infelizmente não tem a opção de você conseguir instalar novas watchfaces Já vem aquelas ali pré-insaladas no smartwatch E também algumas ali no aplicativo A gente já fez algum teste aqui no canal sim Tentando instalar uma outra Mas infelizmente nós não conseguimos O aplicativo ele deu uma falha Sempre eu falo, se você talvez está assistindo esse vídeo agora Fique esperto sempre na atualização do aplicativo que você usa pra conectar aqui o L11 com o seu smartphone Que geralmente ele pode pedir uma atualização E essa parte aí de colocar o watchface, colocar sua foto aqui como fundo Pode ser resolvida E entrando aqui no menu do smartwatch Tá aqui, olha, um menu muito bonito Tem esse estilo diferente aqui, olha Muito legal Um smartwatch top Realmente na minha opinião está super aprovado Tenho pouca coisa pra falar, digamos, de negativo desse smartwatch A qualidade da pulseira eu usei bastante tempo aí com ele, alguns dias, enfim Olha só, a qualidade da pulseira permanece a mesma Pessoal que acompanha o canal aí sabe que de vez em quando eu estou com ele no pulso Geralmente eu faço alguns testes e ele aprovou Sobre aquela parte do sensor de movimento também Que você levanta e a tela acende Ele está aprovadíssimo Ele não fica ali piscando ou tendo dificuldade pra tela acender Isso é uma coisa muito legal Sobre a parte do serviço de notificações Também ele te entrega aí todas as notificações possíveis De acordo com os aplicativos que tem no seu celular E você também consegue ler sim as mensagens na tela Só quando a mensagem é muito grande Em algumas você tem que ir no celular pra você ver a mensagem completa Uma coisa legal também que ele aqui, olha Tem essa tecnologia A tela está toda escura Você vai dar um toque aqui E a tela vai acender Isso é uma coisa muito bacana É uma tecnologia que veio no smartwatch L11 Na parte de esportes também Esse smartwatch está aprovado Inúmeros modos de atividades aí A gente fez teste também E ele aprovou O smartwatch completo Pra quem gosta de natação já sabe Esse smartwatch aqui é uma boa pra você que gosta de natação Pode nadar sem problema nenhum Que você não vai ter problemas Quanto à questão principalmente de resistência à água E vai ter ali as métricas Os resultados que você precisa No final da sua atividade E pra gente fechar o vídeo Eu falo pra você sobre a parte de monitoramento Vou ser sincero pra você sim Na parte de monitoramento O smartwatch L11 por exemplo Perdeu para o Colmi P8 Eu achei uma certa aí Diferença nos resultados Eu não achei muito legal A parte de monitoramentos Por exemplo No batimento cardíaco dele Mas como você sabe Sempre um bom resultado É você pegar um equipamento médio Então quanto a isso Tranquilo A parte de conexão com o app Também ele aprovou sim Ele não ficou desconectando A todo momento O aplicativo ali que você usa Pra estar conectando aqui com o L11 Funciona perfeitamente Tanto em Android e iOS Não teve problema De ficar desconectando E pra fechar o vídeo Sobre a parte de idiomas Pra quem tem dúvidas Sim O smartwatch L11 Ele tem sim No idioma português E a minha satisfação Com esse smartwatch Eu posso dizer pra você Que é 95% Os 5% que ficou faltando Foi sobre a parte de monitoramento Que eu acho que ele não foi Tão perfeito Tá bom? Lembrando que o link Desse smartwatch Pra você adquirir Está na descrição desse vídeo É só usar o cupom FTECH Pra você ganhar um desconto Mais uma vez Muito obrigado sim Pela tua audiência aqui no canal E com certeza Os comentários estão embaixo Pra você participar E a gente se vê no nosso próximo vídeo Um grande abraço Tchau